E aí, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Simone do Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim mostrar uma coisa muito simples de fazer, mas que deu uma alavancada no meu ateliê e eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa oportunidade também. São os organizadores de fios feitos todos na bordadeira. Olha que legal, gente! Tem vários modelinhos. Esse foi o primeiro modelo que eu comecei a fazer, mas a matriz não é minha. Esse modelinho aqui, eu fiz a matriz. Olha que prático! É unissex, dependendo da cor que você fizer. Serve para homem, serve para mulher. E tem esse modelinho muito fofo, que é uma borboletinha, feito por uma artesã amiga minha, chamada Malu Alves. Olha que linda essa borboletinha! Esse organizador é para todo tipo de fios. Olha, você pode guardar seu fone de ouvido, você pode enrolar o fio do seu carregador, vários outros cabos podem ser utilizados. É feito no sintético, alguns eu fiz no couvir, que também é conhecido como cedro, como esses aqui. Estes eu já fiz no PVC, pode ser usado no courino. Hoje eu vou mostrar para vocês como faz esses dois modelos. Este simples, que é unissex, e este feminino da borboletinha, que é a Malu, que fez a matriz para a gente. E vou disponibilizar essas duas matrizes na descrição do vídeo, nos formatos PS e GF, tá bom, gente? Olha que legal! Eu comecei dando de brinde para os clientes. Os clientes que ganharam gostaram tanto, que compraram para toda a família. Às vezes dá para colocar a inicial do nome, às vezes eu coloco uma florzinha. Depende do que o cliente quer, eu já coloquei patinha de cachorro. Então, se você sabe editar a matriz, use sua imaginação e faça vários modelinhos fofos para o seu cliente. Sai muito baratinho, você não gasta quase nada. Faz muito rápido e agrada todo mundo. Então, vamos lá começar, pessoal? Vamos lá! Agora, de primeiro momento, eu vou mostrar os materiais que eu vou utilizar. Eu uso um bastidor pequeno, que eu vou fazer um de cada vez. Esse bastidor eu uso com plástico, mas você pode colocar entre tela, se você preferir, não tem problema. Vou usar a linha da bobina da mesma cor da linha de bordar. Eu, no caso, coloco linha de costura na bobina, porque eu acho que o verso fica mais bonito do que quando eu coloco linha de bordar, porque ela escorrega muito para a bobina. Como eu vou fazer um masculino e feminino, eu também fiz uma bobina com rosa e tenho uma linha rosa separada. Uso a fita crepe para montar o meu bastidor. Dois quadradinhos de 12 por 12 ou mais. E, porque como eu vou fazer duas, eu vou fazer uma nessa cor e uma nessa cor. Você pode fazer o verso de cor diferente, mas eu prefiro fazer os dois lados da mesma cor. E vai usar depois uma tesoura para o acabamento, para o corte final. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como eu monto meu bastidor com plástico. Porque eu sempre falo que eu trabalho com plástico. O pessoal me pergunta muito, como que você monta? Então, eu vou aproveitar esse vídeo, que é bem simplesinho e bem rápido, e vou mostrar isso, tá bom? Olha, eu pego um plástico um pouco maior do que a área do meu bastidor, pego a parte de cima do bastidor, coloco em cima, pego um pedaço de fita crepe. Deixa eu achar a ponta aqui. E vou prender aqui, olha, na lateral, dentro, tá vendo? Dentro do plástico. Vou esticar um pouco o plástico, assim, ó, para ele ficar bem esticadinho, e vou colocar outra fita aqui em cima. E vou fazer as mesmas coisas na lateral. Esticando sempre o plástico debaixo do bastidor. Aqui do lado de cá também. Se você quiser ele ainda mais forte, que não mova o plástico, pode colocar por fora também. Tem projetos que eu coloco, sim, projetos que vai muito ponto, ponto cheio, que mexe muito a entretela ou plástico, eu coloco por dentro e por fora. Nesse projeto aqui eu não costumo colocar, eu tô colocando só para vocês verem como que eu faço. Tá vendo? Olha, eu coloquei fita por fora e por dentro para o plástico ficar mais esticadinho. Então, eu tô fazendo com pressa, mas você fazendo devagar ele fica mais esticadinho. Aí eu vou abrir o parafuso do meu bastidor, vou abrir todo o parafuso, ó, e vou colocar a parte de cima e agora eu aperto. Eu gosto de usar plástico e, de preferência, um plástico que derreta com o calor. Que aí, se você estiver usando uma peça e precisar tirar e estiver difícil e a peça puder passar, você passa um ferro, esse plástico derrete e sai. É muito bom. Tá vendo? Olha, tá bem presinho. Então, é assim que eu faço para montar meu bastidor. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro projeto. Então, pessoal, agora nós vamos começar pela matriz de borboleta, que a minha amiga Malu Alves fez. Eu já coloquei aqui, olha, o sintético colado com fita crepe no plástico. A parte de trás eu deixei sem nada, porque eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer. Essa é a maneira que eu prefiro, mas você vai escolher o seu jeito. Vou colocar, já estou com a linha rosa, que eu escolhi rosa para dar um contraste e vocês verem os pontos. Mas, geralmente, eu faço com linha contrastante mesmo. Vou colocar o meu bastidor na posição. E vou começar. O primeiro passo aqui vai ser prender esse sintético. Ele tem um pontinho de segurança para prender o sintético e na hora de fazer a matriz, não dá nenhum erro, não sair do lugar. Lembrando que tem que ser usado sintético, porque nessa matriz não tem ponto de finalização para tecido que desfia. Então, a gente tem que usar um material que não desfie. E também um pouquinho mais grossinho, né? Para não precisar de estrutura. O próximo passo agora, ele vai bordar as partes de dentro, que é onde eu vou cortar para passar o cabo, o fio, e também onde vai ser a marcação da colocação do meu botão. É essa costura que eu não gosto que apareça atrás. Por isso, eu resolvi fazer em duas etapas. Primeiro, eu faço essa costura, que vai ser a marcação que vai mostrar só na frente. E depois eu coloco de trás, fazendo só o acabamento. Mas tem gente que prefere a outra maneira. Você vai ver e vai decidir por sua conta, tá bom? Então, vamos lá. Agora, ele para. E se você não tiver colocado sintético atrás, assim como eu, a hora é agora. Tá vendo? Você tira os excessos de linha, para a sua agulha não ficar tropeçando nessas linhas, né? Tira de trás também. Para não correr risco da sua agulha agarrar em nada aqui atrás. Agora, eu vou prender a outra parte do sintético aqui atrás. Sempre com a frente virada para cima. Tá vendo? Eu estou no verso. Esse aqui é o verso do meu bastidor. Esse daqui que eu estou usando é um polvi, também conhecido como cedro. Mas pode ser em PVC. Agora, ele vai fazer o formato da minha borboleta. Agora, prendendo os dois sintéticos. Então, eu vou prender os dois sintéticos. E aí Então, eu vou prender os dois sintéticos. Então, eu vou prender os dois sintéticos. Então, eu vou prender os dois sintéticos. Para vocês verem. A frente, com todas as marcações que eu preciso. E a parte de trás, só com a finalização. Está vendo? Agora, eu vou fazer o modelo masculino. Que foi com a matriz que eu executei. Que, na verdade, é um modelo unissex. Esse daqui, com certeza, vai ser para as meninas. Eu vou fazer o outro e volto com vocês. Tá bom? Então, gente. Agora, nós vamos fazer o modelo masculino. Essa matriz fui eu que criei. Agora, nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós já vamos colocar o sintético dos dois lados. Para vocês verem a diferença. Dá para fazer das duas maneiras e você vai achar a maneira mais confortável para você. Eu gosto muito de fazer só a parte da frente e depois colocar a parte de trás só na finalização. Mas, você vai ver aqui que não faz tanta diferença não. Aqui, ó. Já coloquei na parte da frente do plástico. Sempre com o rosto do sintético voltado para cima. Agora, eu estou colocando na parte de trás. Prendendo com a fitinha crepe. Viu? A parte da frente. Está até torta a minha fitinha aqui. Espera aí. Já tenho o sintético na parte da frente e o sintético na parte de trás. Esse modelo que eu vou fazer agora é unissex. Dependendo da cor que você fizer, vai servir para homem. Dependendo, vai servir para mulher. Então, vamos começar. Segurar a linha, baixar o pé calcador. A primeira coisa que eu vou fazer é o pontinho de segurança prendendo o sintético. Agora, ele já prende os dois. É um ponto positivo para esse jeito de fazer. Aqui eu vou fazer. Agora ele para, mas você pode pedir para continuar. Ele vai fazer as marcações de botão e de corte para passagem do carregador ou passagem do fone de ouvido. Uma vez que esse organizador de fios serve para vários fios, não só para carregador de celular. Então, vamos lá. Essa parada agora seria o momento de colocar o sintético atrás, se você preferir fazer assim. Mas como já temos o sintético lá atrás, só confirmar para ele continuar e fazer a finalização agora, dando formato ao nosso organizador. Então, vamos lá. Pronto, terminado. Está pronto. Agora é só recortar e colocar os botões. Mas olha, eu vou mostrar para vocês a diferença. No outro, a parte de trás só tinha essa costura. Nesse daqui, tem todas as costuras. Há quem prefira assim, porque acha que fica mais preso. E há quem prefira da outra maneira, fica a seu critério. Agora corto os excessos de linha. Está vendo como ele ficou atrás? Esse daqui é o masculino. Tanto um quanto o outro, você pode... Você tem as opções que eu te falei. Assim também fica bonitinho, né? Fica bem presinho. Mas tem um excesso de linha aqui atrás que dá para evitar fazendo da outra maneira. Vou mostrar a diferença. O de borboleta. Na frente, os dois têm todas as marcações. No verso, só esse tem as marcações. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Para vocês. Agora, nós vamos recortar, colocar os botões e eu já volto com vocês. Agora, com os dois prontos, nós vamos cortar. Você vem assim, ó. Não precisa nem tirar do plástico. E corta ao redor. Não corte na linha. Deixe pelo menos uns dois milímetros de distância da linha para continuar tudo preso no lugar. Recorta bem redondinho para não ficar o negócio todo torto. Tá vendo? Olha o verso. Agora, vamos recortar o de borboleta. Usando a tesoura própria para sintético, né? Porque senão vai cegar a sua tesoura de tecido. Então, você deixa uma separada só para sintético. Deixando dois milímetros. É bem facinho de cortar. Só se seguir a linha e não cortar a linha. E devagarzinho, seguindo o design da borboleta. Viu? Olha o verso da borboleta. Eu poderia ter feito também com acabamento. Estou mostrando aqui atrás. Agora, eu vou pegar o balancinho para a gente colocar o botão, tá? É a próxima fase. Então, pessoal, eu já furei. Já fiz os furos. Sabem que eu uso esse alicate. Gosto muito. Agora, eu vou colocar os botões, tá bom? Eu já coloquei a matriz aqui. Dessa parte mais bonitinha do botão. Vou colocar ela aqui, ó. Na parte da frente, tá vendo? Porque eu quero minha borboletinha assim. Pego o outro lado. Eu já ensinei a colocar o botão no balancinho. O outro lado já tá furado. Eu tenho que fazer essa parte de uma vez. Aqui, tá vendo essa parte onde ficou mais... A costura um pouquinho mais feia é a parte da bobina. Então, essa vai ser a parte de fora. Eu vou colocar o meu botão na parte de fora. Viu? Pego a parte de cima, encaixo no balancinho. E prendo. Agora, eu vou trocar a matriz pra fazer o outro lado. Dos dois de uma vez. Coloca a parte de rosca em cima. Eu já ensinei isso aqui. Vou falar rapidamente. Tem que calibrar. Então, eu subo essa rosca toda. Abaixo o braço e desço a rosca até o final. Soltei. Tá vendo a parte de abotoar? Então, nós vamos colocar aqui pra dentro também. Pra ficar a parte de abotoar com a parte de abotoar. Agora, o outro lado do botão. Olha. E agora, o outro também. Olha. É muito rápido, né? Agora, a gente tem que fazer um corte aqui no meio. Vai com a tesoura mesmo e corta bem no meio, sem cortar a linha. Não pode cortar a linha. Senão, fica feio o trabalho. Bem no meio. Faz um cortezinho. Aqui é difícil por causa do botão, mas dá também. Ó. É onde vai passar o cabo pra ele ficar preso. E esse é a mesma coisa. No meiozinho, um corte. Sem cortar a linha. Olha. Viu? Fica cortado dos dois lados, ó. Olha esse daqui. Fica só o corte. Não precisa dos pontos. Eu gosto muito assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu uso dele. Pra fone de ouvido. Você vai passar o cabinho aqui, ó. Aqui dentro. Pra ele ficar preso. E para carregador. Vou mostrar como que faz, ó. Passa o cabinho, tá vendo? E você vai enrolar. Ou você prende assim. Ou você prende tudo lá dentro. Depende do cabo do seu aparelho. Se for um cabo mais maleável, dá pra você jogar tudo aqui pra dentro. Olha que bonitinho que fica. Viu que legal? Na hora de usar, você abre. Coloca no seu celular. Coloca na tomada. E ele não perde. Ele fica aqui. Quando tiver na bolsa, vai ficar organizadinho. Vocês gostaram, pessoal? Eu adoro dar de brinde pros clientes. Mas, como eu disse, o cliente ganha, gosta e compra pra toda a família. É uma ótima lembrancinha de fim de ano de empresa. Então, vamos aprender. Vamos salvar essa matriz. Vamos vender bastante organizador de fios. Porque a pessoa não vai querer ter um só. Ela vai querer ter pra vários fios. Tá vendo? Fica tudo dentro da bolsa, muito organizado. Obrigada por assistir mais uma vez o meu vídeo. Eu espero ter sido clara. Espero ter sido útil. E daqui a pouco eu faço outro vídeo pra nós, tá bom? Beijinhos.